Jornal da Cidade Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala das embaixadas de folia de reis. Aqui em Labras os grupos já estão nas ruas. Hoje também é dia do informe a contábil. Essa semana o Alisson fala sobre as metas financeiras para 2020 e tem a previsão do tempo para terça-feira, último dia do ano. A gente começa o Jornal da Cidade de hoje falando de uma tradição que ainda é bem forte aqui em Labras. São as embaixadas de folia de reis. Nós recebemos esse vídeo de um grupo que saiu na última sexta-feira. É a Embaixada de Santos Reis Mensageiros da Paz. Eles rodaram ali na região do bairro Nova Labras. Geralmente os grupos circulam pelos bairros, levando muita música e alegria para os moradores. Em algumas casas tem uma parada para o pessoal fazer algumas orações e aí o grupo também recebe ajuda da comunidade. Nesses próximos dias ainda vai dar para ver muitas embaixadas rodando aí pela cidade, mantendo viva essa tradição que é tão bonita, né? E hoje é dia do informe a contábil aqui no Jornal da Cidade. O ano novo está chegando e o Alisson tem dicas para você conseguir lidar melhor com o dinheiro em 2020 e quem sabe até juntar um pouco nesse ano novo. Olá, seja bem-vindo ao informe a contábil de hoje. Estamos com dicas valiosas para você que não quer passar o ano de 2020 no vermelho. Sabemos que com a chegada do ano novo, muitas pessoas têm o costume de fazer promessa, outras pessoas traçarem metas e uma delas é o financeiro. Dentro dessa meta financeira, nós não podemos ficar somente na promessa, nós precisamos colocar isso no papel. E a dica de hoje é exatamente para te ajudar, pois escutamos, é comum escutar alguns empresários, assalariados dizer assim, esse ano eu até ganhei dinheiro, mas não sei para onde foi o meu dinheiro. Então, essa dica é para você. A primeira coisa que precisamos é ter metas, ou seja, objetivos a longo e a curto prazo. E esses objetivos a longo e a curto prazo, como exemplo, longo prazo, aquele que quer uma casa ou um carro, e a curto prazo, aquele que quer sair para um restaurante um pouco mais caro, é necessário que tenha esses objetivos todos anotados e que seja visto uma vez por mês pelo menos. Isso nos ajuda a ganhar fôlego e motivação para continuarmos. A segunda coisa a ser feita é o controle financeiro à vista, ou seja, colocar tudo em uma planilha. Isso pode ser feito em uma planilha de Excel, pode ser feito num papel onde nós iremos desenhar e daqui a pouco nós iremos falar como seria esse desenho. E também existem aplicativos de celulares que nos ajudam. O interessante dessa anotação é que anote tudo, até mesmo aquele cafezinho que nós tomamos durante o dia na correria, pois muitos de nós vamos surpreender quando nós começarmos a fazer esse tipo de gestão. Essa planilha precisa ter data, entrada, saída e descrição. Nessa descrição ela precisa ser o mais detalhado possível. Por exemplo, aquilo que é investido em educação, aquilo que é investido em padaria, açougue, casa, aluguel, pois quando chegar ao final do mês e nós fazermos um balanço daquilo que nós gastamos, nós vamos ver para onde o nosso dinheiro está indo. E aí então é hora de nós eliminarmos os gastos, colocarmos aquilo que realmente precisamos continuar e aquilo que nós conseguimos cortar. Muitos de nós vamos surpreender com o resultado obtido quando nós colocamos essa gestão financeira à vista. Só com essas dicas já iremos dar grande passo para o nosso ano de 2020 ser diferente. O nosso contato encontra-se na tela. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube para que você possa receber novos vídeos. E também nos mande sugestão àquilo que você gostaria que nós aqui tratássemos. Muito obrigado e até a próxima. Bem legal, né? O Alisson está de volta aqui no Jornal da Cidade na próxima segunda-feira com mais dicas para você. E já vamos direto para a previsão do tempo. É hora de ver como fica o clima aqui em Lavras nesta terça-feira, último dia de 2019. Olha aí o mapa. Segundo o Instituto Climatempo, por aqui o dia começa com sol e aos poucos as nuvens aparecem. O calor continua. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. Pode chover no fim do dia. São 17 milímetros com 80% de chance. Ventos em 11 quilômetros por hora e umidade do ar em 47%. O Jornal da Cidade de hoje acabou. Eu aproveito para agradecer em nome de toda a equipe do Lavras.tv a sua companhia durante esse 2019 e desejar um feliz ano novo cheio de realizações. A gente dá uma pausa no feriado e está de volta na quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Tchau e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho